Olá pessoal, mais um vídeo do canal. Nessa playlist de vídeos onde eu falo da minha discoteca básica, os discos que eu gosto, né? Que pra mim são discoteca básica, sendo eles canônicos ou não. Nesse caso aqui ele é canônico, com certeza vai figurar na lista de melhores de todos os tempos. É o Who's Next, o álbum do The Who, de 1971. O segundo álbum da trilogia, que eu chamo de trilogia da perfeição, porque é o ápice criativo da banda, que começa com o Tommy. O primeiro, o Who's Next, o segundo, e termina com o Quadrofene, o terceiro desse áudio, período áureo do The Who. Tanto o que veio antes quanto o que veio depois, a parte de Who by Numbers depois, né? O som da banda já diluiu, já não ficou tão potente e tão relevante quanto é nesses três discos aí que eu acabei de mencionar. Pra você que não conhece o Who's Next, eu gostaria de dizer que ele lançou bases pra dois discos que eu considero fundamentais, e eu vou citar pra vocês. Esse disco é de 71, mas se você gosta do 1984 do Van Halen, no meu ponto de vista, esse disco é uma influência direta, mesmo que isso não tenha sido citado por ninguém, ou que ninguém tenha reconhecido isso, mas meu ouvido me diz, tá? E como eu já disse em vídeos anteriores, eu me sinto no direito de poder falar isso pra vocês, porque ao longo de 45 anos de vida, e desses 45, desde os 11, andando com discos debaixo do braço, eu já ouvi muita coisa e já li e vi muita coisa pra poder chegar a essa conclusão e dizer pra vocês, tá bom? Eu falo isso na maior humildade. Então é o seguinte, se você gosta do Van Halen, em 1984, eu te digo que esse disco lançou bases pro que foi aplicado na feitura, na confecção do 1984 do Van Halen. Aquele solo, aquela introdução sintetizada de Jump, entre outras músicas que estão lá no Van Halen, em 1984, pra mim são conceitos que foram tirados diretamente daqui, tá? As faixas robustas, o som sem gordura, direto, bem gravado, o uso harmônico do sintetizador, mesmo ele tendo protagonismo nas faixas, esse disco não datou, você pode ouvir ele hoje e você não vai sentir que ele é uma coisa do passado, de forma alguma, e não só a ele, mas como na década seguinte, no final da década seguinte, em 1999, ele também, na minha opinião, ele influenciou o Bioside do Black Crowes, que é o segundo melhor disco do Black Crowes na década de 90, ao contrário do Amorica, que é o primeiro, mas também é um assunto pra daqui a pouco, o Amorica já vai numa onda mais Alman Brothers, mais rock sulista, mais Grateful Dead, o Bioside já vai numa onda mais na pegada do derrubo, mas sem a questão sintetizada, sem a questão do uso dos sintetizadores, mas no que diz respeito na urgência, e no som direto, orgânico, com peso, mas sem agredir os ouvidos, que também tem base aqui, tá bom? Então, dito isto, eu vou mostrar pra vocês alguns materiais de pesquisa, porque desde que eu fiz o vídeo do Led Zeppelin do Fiscal Grafite, se vocês olharem aqui pra baixo aqui, eu falo dele, eu me dei conta de que eu tinha um material aqui, uma biblioteca interessante pra enriquecer o vídeo, né, e não só contar com o que eu tô falando, pra trazer mais informação pra quem não conhece, assim, quem tá, talvez seja o público desse canal aqui que tá começando agora, gente que quer conhecer mais sobre música, sobre o rock especificamente, então, tem mais coisa aqui que dá pra enriquecer pra vocês esse vídeo e a história que permeia esse disco, tá bom? Quanto à edição, essa minha edição, ela é importada, ela é de 1980, saiu pela MCA, nos Estados Unidos, eles tinham um contrato com a Trek, né, a mesma gravatura do Hendrix, porque era o mesmo pessoal que empresariava o Hendrix também, e nos Estados Unidos os discos saiam pela MCA, tá bom? Esse disco aqui, como eu disse, é um disco importado, americano de 1980, essa edição, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, aqui, ver se dá pra tirar o reflexo. Ele tem até uma cópia aqui, que geralmente é coisas de disco promocional, né, eles fazem isso pra identificar, que é uma cópia promocional pra divulgação. Aí aqui a gente tem o rótulo, que é o da MCA já dos anos 80, então a gente já dá uma matada, assim, pra identificar que ano que é a prensagem, já mais ou menos pelo rótulo a gente tem uma noção. Esse rótulo azulado aí, com esse arco-íris, já acho que é coisa do final dos anos, das prensagens do final dos anos 70 e início dos 80. Aí, a gente indo pra história, partindo agora pra história do Rusnex, se você ainda continua aqui com a gente, ela é bastante confusa, até mesmo pra quem participou dela, que são os integrantes da banda, o produtor, o empresário, etc. Toda a trupe que envolvia o Deru. Então, é o seguinte, pra começar, eu queria mostrar pra vocês o seguinte, pra começar a tentar contar a história desse disco, nesse livro aqui, que saiu no Brasil, As Melhores Entrevistas da Revista Rolling Stone, logo nas primeiras páginas, o Jan Venni, logo nas primeiras edições da Rolling Stone, a Rolling Stone que começou a ser publicada em 1967, ele entrevista o Pete Townshend, e nessa entrevista, ele discute com o Jan Venni sobre o próximo disco que viria a ser o tome do Deru, e aqui ele começa a lançar sementes e contar a história, a desenvolver o conceito, contar como mais ou menos seria o conceito, inicialmente falando o que viria a ser o tome, né? E, para a feitura do Who's Next, ele também usou um veículo de mídia, que no caso, se eu não me engano, foi no Music Express, tenho quase certeza, não, a Melody Maker, ele usou a Melody Maker pra divulgar numa série de posts, de publicações, acho que eram semanais, o Melody Maker era um semanário musical, lá no início dos anos 70, final dos 60, e durante, acho que, sete, oito semanas, ou sete, oito publicações, ele dava ideia do que ele imaginava ser o próximo disco do Deru, assim como ele lançou as sementes naquela entrevista, para o que viria a ser o tome, nessas publicações, ele tinha o conceito do que viria a ser o próximo disco do Deru, começou a comentar algumas opiniões dele a respeito da música, dos efeitos da música no público, nos concertos, o que ele esperava da plateia, o que a plateia poderia acrescentar ao som da banda, e devido a, por exemplo, acho que o Deru começou a trabalhar no que viria a ser o Life House, que seria o disco seguinte a tome, depois do festival da Ilha de Wright. Recomendo para vocês que vejam essa apresentação do Deru na Ilha de Wright, que é um dos concertos onde se pode captar uma banda, assim, iniciando o seu período clássico, áureo, alcançando o auge da forma, sua exuberância, tendo um registro, que é coisa rara para a época, de grande qualidade visual, e ali a gente consegue ver naquele show uma coisa interessante, que é, tipo, como que, você consegue notar vendo e ouvindo uma banda se conectar com a plateia, que aí a gente vai chegar nisso aqui. Então, eu recomendo que vocês vejam, se eu achar disponível na internet, tem isso em Blu-ray, em DVD, mas se eu achar disponível uma coisa ou outra aqui, principalmente a faixa Naked Eye, eu vou mostrar aqui para vocês em algum link aqui embaixo na descrição, como eu tenho feito, tá bom? Então, meus amigos, lá nessas publicações, ele dava todas essas ideias, eu acho que, tipo, igual eu percebi, vendo esse vídeo, do Derro na Ilha de Light, eu comecei a ir vendo o que o Pete Townshend esperava, então, ele começou a chegar à conclusão que ele conseguiria mudar o status da arte, da música, da consciência do público e do fã, até da própria época, através da música. Eles cada vez mais tinham experiências musicais nos shows, onde a banda meio que entrava em transe, juntamente com a plateia, uma coisa, um levando o outro a um estágio superior de consciência. E ele queria usar justamente esse estágio, tentando alcançar formas de induzir a plateia a isso, e por tabela eles também, de alcançar uma transcendência musical. E, através disso, constituiu uma nova obra de arte, em termos musicais. Esse é um ponto de vista. O segundo é o conceito em si da história, que é onde foi, acho que, um dos grandes problemas que ele enfrentou. Que era o seguinte, qual que era o conceito por trás do projeto de Lifehouse? Ele achava que nessa história, que se passaria no futuro, a sociedade estaria totalmente hibernada devido à escassez de comida, de suprimentos, de energia, a população viveria hibernada e, para a população se manter viva, economizando o máximo de energia, tipo igual àquelas cápsulas de vida que a gente vê nas naves espaciais em 2001, por exemplo, no filme Planeta dos Macacos original. Então, as pessoas ficariam ali e, nesse estágio de hibernação, elas seriam induzidas à hibernação e, tipo, à submissão intelectual, elas seriam induzidas por um sistema que se chamava grid. E esse grid nada mais era do que um conceito criado por jornalistas, por estetas, por publicitários, por teóricos da política, da psicologia, que causaria isso ser injetado na população dentro desses compartimentos que induziriam essas pessoas de alienação e total falta de contato com a vida. Não sei se vocês perceberam, mas esse grid nada mais é do que hoje, para nós, as redes sociais, a internet em si. É só vocês analisarem, vocês vão matar a charada. Ele previu isso lá em 1970. E que, para que a pessoa se despertasse, que ela fosse despertada, tipo o lance de Matrix também, ela deveria ouvir, ela seria desperta através de uma nota perfeita. Aí é a conexão da nota perfeita com o estágio de consciência público, banda, show. Que, a partir dessa elevação de consciência, essa interação, um levando o outro ao ápice, a sublimação, eles alcançariam essa nota perfeita e essa nota perfeita despertaria essas pessoas desse transe. E as pessoas recuperariam suas vidas de volta e o futuro, as suas vidas de volta, seu protagonismo de volta. Eu falando, parece muito simples hoje, mas na época ninguém entendeu. Então, eles resolveram abortar esse projeto, essa ideia, porque, na verdade, teve um outro complicador aí, que, para isso, para ter a participação da plateia, para elevar esse estágio de consciência, a plateia retribuir de volta algo para que fosse acrescentado a essa obra musicalmente, o Pete Townshend queria que isso fosse registrado, filmado, para que tivesse um filme disso, os concertos seriam gravados num teatro e a plateia transcederia junto, um levaria o outro a esse ápice e desse transe, dessa sublimação, dessa participação, surgiriam ideias, esse é um dos pontos que eu até agora não entendi, como que isso seria retornado para a banda, para que a banda, através dessas participações da plateia voltasse para casa e transformasse isso numa nova música, numa nova ideia e trouxesse de volta para o público recepcionar nesses espetáculos dentro desse teatro, que é o Young Vic Theatre em Waterloo, isso já era um mau pressagem, não é verdade? E isso não deu certo, porque nesse Young Vic Theatre as sessões já começaram assim, o grande problema, que eram 400 pessoas dentro do teatro só que as sessões eram de dia e de dia convenhamos, todo mundo que geralmente tem vida, trabalha, tem compromisso, não pode participar, mas quem vai estar ali disponível é gente que não está querendo nada com nada, só que é um lugar para sentar, para fugir do mau tempo, do frio, então na verdade eu acho que eles trombaram com a plateia totalmente alienada e que não levaram eles em lugar nenhum, tanto é que há relatos em alguns livros que eles, entre uma música ou outra, eles acabavam tocando uma música de fundo, de uma rádio que estivesse passando e um episódio lá estava tocando uma música nada a ver e quando eles foram tirar alguém lá, ameaçou de agredir alguém da trupe do The Ru, se cortasse aquela música que estava tocando, e tem outra curiosidade, que no mesmo período, acho que com a diferença de 48 horas, entre o anúncio desses espetáculos do Young Vink Theater que levariam a ideia de Life House adiante, o Frank Zappa também estava na Inglaterra filmando 200 motéis, 200 motéis, ou seja, 200 motéis, que era um filme dele também e que o Kate Moon, o Ringo Starr, participa, que eu acho que contava causos da vida na estrada de uma banda de rock e era filmado. Mas aí o que acontece? O Frank Zappa obteve sucesso. Uma que ele realmente era o diretor, estava dirigindo e ele, a ideia tecnicamente acho que era mais simples de ser feita, ele conseguiu, enquanto que isso até os jornalistas comentavam. O Peter Townsend não conseguiu. E aí, desse fracasso, ele estava perdido e ele recebeu um convite do empresário dele, o Kit Lambert, para ir para Nova York. O empresário da banda estava lá em Nova York produzindo uma outra artista, então ele sugeriu ao Pete que pegasse as faixas, as ideias e levasse para Nova York para ser gravado num estúdio lá que estava sendo inaugurado lá naquele período, no início dos anos 70, que era o Record Plant, que até hoje tem registros clássicos, de vários discos clássicos do rock. Mas aí, o que acontece é que quando o Peter Townsend foi para lá, a banda, o The Who foi para lá, ele se deu conta com uma triste realidade que era a percepção de que o empresário dele, e nesse caso, o Kit Lambert, o empresário, ele era filho de compositor de música clássica, acho que é Constance Lambert, e isso está relatado aqui, essa história, nesse documentário, The Who Who's Next, essa edição em DVD, que saiu em vários documentários sobre álbuns clássicos aqui nessa série Classic Albums, né? Infelizmente, a versão em DVD não tem uma tradução tão boa quanto a versão em fita de vídeo. As traduções são diferentes, essa aqui deixa a desejar. Então, como aqui também fala, o Kit Lambert, ele era um bom organizador de ideias do Pete Townshend. Então, o Pete tinha o conceito, tinha as músicas, mas, por exemplo, ele não estava tendo dificuldade de encaixar essas ideias numa sequência lógica, as faixas, para contar essas histórias sobre todo esse roteiro que eu disse para vocês, que hoje parece mais nítido a ideia, mas naquela época eu imagino como seria complicado de entender. E não deu certo, porque ele chegou lá esperando ser guiado pelo Kit Lambert, como foi em derro no tome, e chegou lá e pegou um empresário totalmente alienado que já dava indícios que estava mexendo com drogas pesadas e que provavelmente ele constatou ali naquele momento que a banda estava em apuros, porque ele teve algumas percepções, algumas visões, digamos assim, que provavelmente o dinheiro dele estava sendo extraviado, justamente por causa para manter esse vício que eu imagino não ser barato, o empresário estava torrando grana deles, com certeza com isso, e torraria muito mais e deixaria eles na mão em qualquer momento, justamente para não dar conta dos compromissos da banda. E aí, mesmo assim, eles ainda fizeram várias sessões no Record Plant, inclusive com o Félix Papalardi, que é o baixista da banda Mountain, na mesa de som, operando a mesa de som, inclusive com participações do Leslie West, também do Mountain, na guitarra em algumas faixas. E aí, eu trago para vocês essa outra edição de Who's Next, que é a Deluxe Edition que saiu no início dos anos 2000, que... Só abrindo um parênteses aqui, uma coisa que é engraçada nessas Deluxe Edition, que vinham com esse acrílicozinho, mas com o tempo ele é amarelo, está vendo? e acho que talvez por isso ele foi suspendido das edições posteriores. Mas, aí eu chamo a atenção para vocês para essa edição de Who's Next, porque nelas são dois CDs, o outro está no aparelho de som, que até estava reouvindo. Aqui a gente tem o disco original remasterizado, que é esse aqui, mas temos aqui sessões das apresentações do Young Vic Theater, com as músicas que vieram a estar aqui no Who's Next, em fase embrionária, mas com a urgência do som ao vivo, mas também a gente tem essas sessões de Nova York. E nessas sessões de Nova York a gente tem, inclusive, as que o Leslie West participa na guitarra. Então, eu recomendo que vocês tenham, conheçam, ouçam essa edição. Tá bom? E nela também tem uma coisa legal, só abrir um parênteses aqui, que tem uma coisa curiosa e meio triste, que eu estou vendo aqui a guia, a guia da Fita Master, que é do Olympic Sound Studio, estúdios, onde, o que aconteceu? Por causa de todos esses problemas, tem um detalhe a ser contado também, que na minha biografia do Roger Dountree, que é essa aqui, que saiu no Brasil, se não me engano, não está aqui. Ou nela ou não do Pete Townshend, mas eu acho que é nela. O Roger Dountree fala, se eu não me engano, está aqui, no capítulo 11, quando ele trata de Who's Next, que no início, nessa viradinha de 70, justamente quando começou a ser concebido, que viria a ser Who's Next, havia uma corrida, tipo, tivemos a corrida espacial para ver quem chegava primeiro na Lua, e também havia uma corrida para ver quem dominava a linguagem dos sintetizadores naquela virada do início dos anos 70, sabe? E o Pete Townshend era um dos que estava largando na frente. Ele começou a usar o ARP, que é uma espécie de sintetizador rudimentar, né? E ele começou através de entrevistas, mais ou menos como o Pink Floyd fez um pouco mais tarde com Dark Side of the Moon, ele estava fazendo, eles perguntavam o que o fulano achava da música, o que o porteiro achava da Lua, o que ele achava que tinha no lado escuro da Lua, e eles transferiam essas respostas em conceitos para alguma letra posteriormente, né? Então, o Pete Townshend, ele começou a ouvir alguns, alguns, alguns fãs, pessoas no meio musical lá, que ele conhecia, e tentou pegar essas respostas dentro dessa temática do Rusnex, sobre, acho que a nota pura, essas coisas assim, que tratam dessa, dessa, do que viria a ser essa ópera rock, e tentou transformar isso em sequências matemáticas para que isso fosse transformado depois dessas respostas em algoritmos matemáticos rudimentares, e que essa sequência fosse uma sequência de notas dentro de uma escala para ser convertida dentro do sintetizador. Fato é que provavelmente isso foi transformado, essas sequências lógicas, e a passada repetida através de filtros diferentes, como mostra aqui no documentário, e vou ver se eu acho algum trecho desse vídeo do Rusnext, alguns trechos do Rusnext sendo sintetizados, aparece aqui, talvez tenha na internet, eu mostro para vocês, em Behind Blue Eyes, em estágio embrionário, no estúdio caseiro do Pitch, e aí ele conseguiu, eu acho, e através dessas respostas matemáticas, dessas sequências lógicas transferidas em notas musicais, sequências musicais, ele conseguiu alguns loops sintetizados que viriam a ser a base para algumas músicas que têm a base sintetizada em Rusnext. mas é, voltando ao assunto do Olímpico Sound Studios, a notícia triste é que quando eles, as coisas lá em Nova York, como eu disse, não deram certo, a banda voltou para a Inglaterra para tentar pegar o que restou dessa bagunça toda, e através da chegada do Glenn Jones como um produtor, ele já tinha trabalhado, o Glenn Jones, que é um reconhecido aí produtor musical de vários discos clássicos da história da música, vocês conseguem vê-lo, ele apareceu recentemente naquele documentário dos Beatles, esse último que saiu, que conta direto o que aconteceu durante as sessões do Letty B, e ele está lá, porque ele é o engenheiro de som do Letty B, então você vê ele dentro dos estúdios da Apple para lá e para cá, mas aí várias sessões foram feitas no Olímpico Sound Studios e durante a minha pesquisa eu descobri que várias faixas do Who's Next que ficaram arquivadas no Olímpico Sound Studios logo após a feitura do disco, quando chegou 1980, o Olímpico Sound Studios foi comprado pela Virgin e as fitas se perderam, me parece que uma coisa ou outra foi recuperada, mas eu acho que tudo se perdeu, agora como que isso foi remasterizado, não me pergunte que eu não sei, aqui a gente tem fotos que se não me engano no som da passagem pelo Young Vic Theater, alguns registros, talvez isso tenha registro cinematográfico dessas apresentações, mas até hoje não saiu, aí aqui o encarte dessa edição de luxo, aqui está o Peter Townsend na casa dele, em estúdio caseiro, em Twickenham, West London, se eu não me engano, essa foto aqui foi tirada na inauguração da casa do Kifmon, o Kifmon tinha separado a esposa, estava loucaço, e aí para conseguir trazer a esposa de volta, ele comprou uma mansão e os módulos dessa casa eram em forma de triângulo, de pirâmide, ele batizou de Tara, e no dia 14 de julho, ele quis inaugurar a casa, dando uma grande festa, chamando toda a imprensa britânica, todo mundo que era quem e quem no mundo do rock lá na Inglaterra, e conhecendo o Kif, como o Kifmon, como todo mundo conhecia, eles acharam melhor, já que ia sair provavelmente dos bolsos do The Who, essa festa, eles acharam melhor então usar essa festa de inauguração da casa do Kifmon para fazer a festa de lançamento do Who's Next, então lá em 14 de julho de 1971, a casa era batizada de Tara, que chamava, foi feito em Schertze, Surrey, foi feita a festa de lançamento, o coquetel de lançamento para Who's Next, esse álbum foi lançado na casa, na inauguração da casa do Kifmon, aqui eu acho que são as fotos do Lifehouse, no estágio em bilionário no Young Vic Theatre, aqui já no Rainbow em 1971, provavelmente já deve ser durante o lançamento, na turnê de divulgação já do disco pronto, confeccionado, já como Who's Next mesmo, aqui também em Rainbow, Kifmon em Rainbow 1971, e aqui na frente tem uma foto curiosa, que é o Kifmon com espartilho, com roupa meio sadomasoa e com vestimentas sadomasoquistas, que provavelmente poderia vir a ser uma capa, um estudo de capa para, que viria a ser a capa de, poderia ser a capa do Who's Next, essa capa aqui, eles estavam voltando de um show em Sheffield, acho que é Sheffield, Manolife, aí ou eles estavam indo para esse show ou voltando, quando eles passaram em frente um grande a céu aberto, um grande depósito, assim, a céu aberto de escória, aqui até parece um tipo de pedra, né, uma formação meio tipo rocha lunar, alguma coisa assim, mas não, isso aqui é escória, e o céu foi montado pelo Ethan Russell, que foi o fotógrafo das sessões, mas eles viram esse monolito e eles lembraram de 2001, o monolito do filme 2001 de Stanley Kubrick e eles acharam interessante, então eles voltaram lá depois e pegaram essa sequência de foto aqui e bateram a foto para lembrar, porque também o meio que pelas letras também, a gente vai tentar falar disso mais para frente, naquele período de 1971, o Pete Townshend e talvez o Johnny Mitchell já estava percebendo que aquela alienação causada pelos hippies, aquela ideia de mudar o mundo, na verdade, estava se transformando em alienação, porque o pessoal estava voltando para dentro demais, através de um monte de substância química e acabou que o povo estava se perdendo dentro de si ao invés de realmente mudar o mundo, então meio que alienação aqui, a questão do monolito não é tratada de forma à toa não, assim como em algumas músicas do disco, One Get Fooled Again eu acho que também diz respeito a isso aí, porque lá na, uma vez eu li nas letras traduzidas da Abyss, tinha a tradução de One Get Fooled Again, que é a última faixa do lado 2, que One Get Fooled Again seria mais ou menos vocês não vão nos enganar de novo, dizia respeito aos hippies, se eu não me engano lá durante as explicações da letra traduzida, parece que o Pete Townshend, mas isso eu não vi em biografia em nenhum desses livros que estão por aqui por enquanto, menção a isso não, mas estava lá, se eu não me engano, nessas letras traduzidas da Abyss, que o Pete Townshend, acho que ele tinha sido expulso de um desses eventos hippies aí, desses festivais, ou ele tinha, usado alguma coisa, alguma experiência com a arte, ele não tinha gostado, alguma coisa assim, e ele chegou à conclusão de que essa conversa toda de misticismo hippie, aí era uma balela. Tem uma coisa interessante aqui também, que na faixa 1, Baba O'Reilly, que tem justamente essas sequências de sintetizador, Baba Elmerer Baba, que era o guru indiano do Pete Townshend, e O'Reilly, a referência é o Terry Reilly, que era um compositor, não sei se é ou era, era um compositor de vanguarda, que também trabalhava muito essas questões de sintetizador, também era um dos estudiosos da vanguarda de sintetizador naquela época. Inclusive, ele tem um disco, eu até tenho aqui, acho que não dá para mostrar, que está meio distante, com o John Cale, que chama Church of Antrex, que é sensacional, eu recomendo, talvez seja um objeto de um próximo minha discoteca básica. Mas, voltando aqui, tentando retomar o fio da minhada, gente, tem muita coisa ainda para falar. Outra coisa interessante, como eu estava mencionando a questão dos sintetizadores, lembrando o Terry Reilly aqui, então o Peter Townsend também estava na, ele era expoente dos estudos aí de aplicação dos sintetizadores em rock, mas havia disputa para ver quem fazia o som melhor sintetizado, a aplicação melhor do sintetizador nas músicas, e ele estava altamente estafado com isso, aí juntou as questões do empresário, viciado, o dinheiro da banda escorrendo pelos ralos, ele não tendo apoio da banda, porque ninguém compreendia as ideias da banda, dele, para esse disco que viria a ser o Lifehouse, que não foi, e ele também estava preocupado porque ele estava achando que poderia usar o sintetizador aqui e daqui a pouco alguém lançar e o dele ficar datado e o disco flopar, sabe? E fato que não aconteceu, ele foi tão bem aplicado que o disco é eterno, ele é atual até hoje, como vocês podem conferir. e uma coisa interessante, um dado interessante para trazer para vocês é o seguinte, que lá em 1970 ele deu um curso em uma universidade e nessa universidade, que era tipo, o tema, seria isso, é tipo, aplicação de sintetizadores para não músicos, ele, ele foi, ele deu essa aula, na verdade é, acho que era um curso livre de extensão, sei lá, mas ele deu esse curso de sintetizadores para não músicos e um dos alunos da classe era nada mais, nada menos que Brian Eno e segundo Pete Townshend fala no livro dele, que está aqui, se não me engano é a partir da página 114, isso aqui saiu no Brasil também, Pete Townshend, a autobiografia da Globo Livros, acho que é na 114 mesmo, que ele começa a tratar do Rusnex, acho que está mais para frente, então é o seguinte, ele fala que um dos alunos dele era o Brian Eno e que o Brian Eno até hoje cita que essa palestra com Pete Townshend foi a motivação dele entrar na música e aí a gente já sabe que depois ele foi fazer parte do Rocks Music como não músico e está aí até hoje responsável também por grandes obras-primas aí da música, isso é só um detalhe. Também a gente tem a biografia do Keith Moon que nela saiu aqui no Brasil no final do ano passado junto com a do Roger Dauter e essa aqui é um calhar maço, escrita pelo Tony Fletcher, a editora é Belas Letras. Pelo pouco que eu li aqui da parte que trata sobre o Rusnex, aqui ele fala, o Tony Fletcher, ele fala sobre essa festa, porque no livro do Pete Townshend não aborda com tantos detalhes assim não. No livro do Tony Fletcher, da biografia do Keith Moon, que fala dessa festa de inauguração e por que que a festa de inauguração da mansão do Keith Moon foi usada para, justifica por que que foi usada para a festa de lançamento também do Rusnext. Justamente para não pagarem a conta do Keith Moon sozinhos, né? Recomendo também, tá gente? Gente, é... Aí... Vê se tem mais alguma coisa para dizer para vocês sobre a feitura, né? Desse disco. E aí, o que aconteceu depois é que o disco... Quando ele encontrou o Glyn Jones, o Glyn Jones viu que... Porque o processo do Pete Townshend era esse, ele ia para a casa dele, trabalhava essas sequências no sintetizador, gravava tudo ele mesmo, com uma bateria guia que ele mesmo tocava, tipo nos moldes do Paul McCartney, num baixo que ele mesmo fazia, ele colocava todos os arranjos, conseguia gravar uma demo, e praticamente a música estava pronta na sua essência. Mas, depois ele levava para a banda, e o Keith Moon, o John Entreweist, o Roger Down, e davam o seu toque pessoal às faixas. E aí, o Glyn Jones, quando viu as faixas que tinham disponíveis, que sobraram dessa ideia fracassada do que viria a ser o Life House e não foi, ele aconselhou o Pete Townshend a fazer o Who's Next, fazer um disco mais conciso, mais objetivo, tirar essa ideia de ópera rock de lado, deixar o Life House de lado e fazer o Who's Next. E, graças ao... a ideia do Glyn Jones, o disco está aqui, ele é um álbum simples, mas ele é praticamente indispensável do início ao fim, e eu recomendo que vocês ouçam. Daqui, do lado A, por exemplo, Baba Riley, Bargain, Lovin' Forkippin', Somente My Wife, Song Is Over, eu acho que estão um pouquinho aquém da qualidade das três primeiras. Do lado B, Getting In Tune, Going Mobile, Behind Blue Eyes, é um lado B perfeito, um lado 2 perfeito. Recomendo que vocês ouçam a versão Deluxe, conheçam a primeira versão, o disco básico, o disco esse aqui em essência, que é o registro oficial, que depois vocês conheçam os extras que tem na edição Deluxe, que tem justamente essa parte extra aí, que são as sessões experimentais no Young Vic Theater, com a banda tocando ao vivo para a plateia, sendo as músicas em estágio embrionário, com as músicas em estágio embrionário, e as faixas produzidas no Record Plant que não foram aproveitadas, que tem, por exemplo, por curiosidade, Leslie West na guitarra, e o Félix Papalarte como na mesa de som. Também, não sei se está disponível em streaming, o Pete Townshend lançou uma caixa chamada Life House Chronicles, que ele pegou todas as sessões caseiras dele, e eu acho que saiu depois num CDzinho avulso também, que todas as sessões que ele fez em casa estão nessa caixa. e isso também gerou um DVD com ele tocando o Life House inteiro, na íntegra, num show, mas aí já é uma coisa mais atual, numa época em que o pessoal estava com o som mais diluído, ele estava com o som mais diluído, não tão voltado para o rock, e ficou um pouco artificial. Tem muito arranjo, foge da essência do que deveria ser, mas eu recomendo que vocês dêem uma pesquisada nesse universo do Life House e explorem essa história que ela é riquíssima. Eu provavelmente devo ter deixado muita coisa para trás que eu não dei conta de lembrar ou eu não... pulou mesmo, não teve jeito. Tá bom? Então é o seguinte, recomendo que vocês vejam isso, vejam esse documentário também, se eu achar algum link dele na internet vai estar na descrição e... não deixem de ouvir, se vocês não conhecem, ouvir o Van Halen com os olhos de Who's Next no 1984 do Van Halen, assim como o By Your Side do Black Crowes também. E sugiro que vocês vejam os outros vídeos, se vocês gostaram desse, por favor, compartilhem, ativem o sininho de notificação, deem o like que ajuda a gente a divulgar mais o canal para o canal crescer. Tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo. Até mais!